É pessoal, realmente o concurseiro não tem um minuto de paz. Acabou de sair uma informação dizendo que a FGV não mais vai estar à frente do concurso do TSE Unificado e que agora a banca que vai examinar os candidatos nesse grande certame será a SESP, Sebrasp e é sobre isso que a gente vai conversar no nosso vídeo de hoje. Então se você pretende participar desse grande certame, já aproveita, deixa um like para mim aqui embaixo e também se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado dos nossos próximos conteúdos e sem muita enrolação, vamos nessa. Bom, e agora você deve estar se perguntando o porquê dessa substituição e realmente a gente não sabe pessoal, o TSE não deu uma resposta muito concreta em relação a esse assunto mas basicamente para não deixar vocês sem uma posição, sem uma resposta, o tribunal assim de forma vaga ele disse que essa substituição aconteceu porque a Fundação Getúlio Vargas não conseguiu por algum motivo, motivou esse desconhecido, atender a todos os requisitos no que diz respeito às vagas destinadas à categoria PCD que a gente sabe são aquelas vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Em outras palavras, a Fundação Getúlio Vargas não conseguiu cumprir com todos os requisitos, com todos os tópicos do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 que trata, dispõe ali exatamente sobre a inclusão de pessoas portadoras de deficiência no trabalho, seja ele no trabalho privado ou no trabalho público, né? Melhor dizendo, no setor público e na iniciativa privada. Então basicamente essa foi a resposta aí do Tribunal Superior Eleitoral. E depois que essa informação se tornou pública, muitas pessoas estavam pensando que era mentira, que era fake news e por isso eu fui apurar para ver se isso tinha procedência e realmente, pessoal, eu constatei que essa informação é verídica porque consta no Portal Nacional de Contratações Públicas o contrato, gente, que realmente informa a contratação da Sebrasp, inclusive por um valor astronômico de R$ 33.297.304. Portanto, se você também pensava que era mentira, infelizmente ou felizmente, né? Vai depender de pessoa para pessoa, saiba que essa informação é sim verdadeira. E agora você me pergunta, tá Zé Filho, e o que eu devo fazer a partir de agora, cara? Eu estava estudando para uma prova da FGV e agora não mais vai ser essa banca, vai ser a Sebrasp. Sebrasp, o que eu devo fazer? E o que eu indico você a fazer nesse exato momento é você conhecer o perfil da CESP e Sebrasp. Se antes você já conhecia o perfil da Fundação Getúlio Vargas, agora você tem que conhecer o perfil desta nova banca porque são empresas, são bancas, pessoal, totalmente distintas, totalmente diferentes. De um lado, a gente tem a FGV que gosta muito ali de cobrar pesado na matéria de português. A FGV gosta muito de enunciados de cauda longa. A FGV gosta muito de colocar enunciados grandes feitos propositalmente para induzir você, para me induzir ao erro, para fazer com que realmente a gente erre. A Fundação Getúlio Vargas tem uma nota de corte um pouco menor, um pouco mais baixa, diferentemente da SESP. Sebrasp, que é uma banca que não gosta tanto assim de enunciados longos, de questões de cauda longa. A SESP não gosta muito de questões confusas, diferentemente da FGV. A FGV gosta, sim, de questões confusas, como eu acabei de dizer, questões que são feitas ali realmente com o propósito de fazer com que o candidato marque a questão errada. Então, por isso, é muito importante você conhecer o perfil da banca. Eu sempre falo aqui nos vídeos do canal que você deve conhecer a banca profundamente. Você deve conhecer a empresa que vai realizar o concurso no qual você vai participar. Porque quando você conhece o perfil da banca, quando você sabe como aquela empresa cobra aqueles assuntos nas avaliações, você chega preparado para fazer a prova e, consequentemente, você aumenta exponencialmente as suas chances de tirar uma boa nota, de ter uma boa pontuação na avaliação e, consequentemente, de conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então, se eu pudesse deixar uma dica para você nesse vídeo, é essa. Conheça profundamente o perfil da banca que vai organizar o concurso que você irá participar, no caso, o concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Ok, pessoal? Então, é essa a dica que eu posso deixar para vocês aqui nesse vídeo. E também eu queria que vocês me contassem, aqui nos comentários, o que vocês acharam em relação a essa informação, a essa substituição de banca. Você gostou ou não? Você achou ruim que a FGV foi substituída pela Sebrasp? Ou você gostou dessa informação? Você achava a FGV mais fácil do que a Sebrasp? Ou você acha a Sebrasp mais fácil do que a FGV? Eu, particularmente, acho a Sebrasp mais difícil do que a FGV. Inclusive, gente, eu gravei até um vídeo fazendo aí uma comparação, né? Realmente falando as características da FGV e da Sebrasp. Se depois você quiser assistir esse vídeo, é só você clicar nesse card que está aparecendo aqui ou aqui, em um desses dois lados, que esse vídeo é muito importante. Ok? Então deixa aqui nos comentários, na sua opinião, qual é a banca mais difícil. E se você gostou aí dessa substituição, não esquece, deixa aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Tá certo, gente? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido esse nosso bate-papo. Se gostou mesmo, não esquece, deixa um like e também se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando nessa, mas você já sabe. Aonde tiver um concurso ou uma vaga de emprego, lá nós estaremos.